A outra dúvida que eu tenho é sobre a corresponsabilidade. Assim, por exemplo, eu sinto que alguém que dá um tiro, porque foi mandado dar um tiro, é também corresponsável pelo que o tiro provoca. Tanto quem manda quanto quem faz, são corresponsáveis. Quando eu repito uma fofoca, eu também sou responsável pelo que a fofoca provoca. Então, a corresponsabilidade está de acordo com a participação. E uma das dúvidas que eu tenho é se uma estrutura, uma corporação, uma instituição, como um grupo de pessoas. Uma instituição que cada um que participa para o funcionamento desta instituição é corresponsável pelo que faz. Então, um servidor público que não serve ao público e recebe do público, ele é corresponsável pelo que a sua instituição faz ou deixa de fazer. E eu não entendo como é que servidores públicos conscientes não agem de acordo com os princípios éticos básicos. Ou seja, eu sinto, essa é uma dúvida, eu posso estar enganado, mas eu sinto que cada servidor público é também corresponsável pelo serviço, ou não serviço ou desserviço que sua instituição realiza. Eu me lembro de um poeta desses mais antigos que teria dito Perdi minha vida por educação. Eu acho que essa palavra educação pode ser substituída, pelo menos no que eu sinto em relação a mim mesmo, ela pode ser substituída. Perdi minha vida por mentiras. Perdi minha vida por não acreditar em mim mesmo. Perdi minha vida porque não fiz o que deveria e poderia ter feito. Fica a minha dúvida.